Garantir a sobrevivência de mais de 2 mil rádios AM que levam informação para todo o território nacional. Essa é a ideia da migração das rádios AM para a FM. Esses meios vinham sofrendo com a queda da qualidade nos últimos anos, por causa do crescimento das cidades que gerava cada vez mais interferência no sinal. Com a qualidade pior, essas rádios perderam audiência e tinham cada vez mais dificuldade de se financiar. Isso foi importante porque nós que temos AM, essas rádios têm uma dificuldade de comercialização no mercado. A medida também vai facilitar a integração das rádios AM com as novas tecnologias, como smartphones. Essa geração que veio, jovem, de 10, 12, 15, 18 anos, não conhece AM. Por quê? Porque não tem a oportunidade de ser apresentado a ele. Ele vai ter a oportunidade agora, quando eles forem migrando para a FM, do seu telefone. O presidente da Abert acredita que a migração vai gerar mais investimentos no setor. Só em custo e investimentos, nós pensamos numa expansão, num investimento de 100 milhões de reais. E evidentemente nós vamos ter mais empregos, porque as emissoras vão crescer. Representantes das cinco regiões brasileiras participaram da assinatura dos contratos. O ministro Gilberto Kassab afirma que a medida vai beneficiar 25 milhões de ouvintes. São 25 milhões de pessoas que vão receber um serviço de rádio de fusão com mais qualidade. Um serviço que vai chegar com uma audição melhor. Um serviço que vai chegar com uma qualidade de informação melhor, porque as empresas vão investir mais. E dessa maneira o Brasil vai poder caminhar melhor. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer falou da importância da PEC que limita os gastos públicos. Na proposta de emenda constitucional fixadora do teto de gastos públicos, que significa cortar na própria carne. Porque, convenhamos, qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade. E restringir o gasto pode gerar inicialmente uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje, nós pensamos no Brasil de amanhã.